Música Semorar a dor que ali sentia Com prova de tão grande amor Me gravaram uma cruz Ninguém mais poderia além de Ti Perdoar os meus pecados Mas com autoridade garante Vida eterna e paz Música Aleluia, Cristo reivindicou A dor da minha vida Aleluia, Cristo reivindicou Entre nós de outra vez Mas eu e você podemos adorar nesta noite Novamente eu posso adorar Em escrita e verdade Música 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 Fui tão triste ver o seu olhar A dor que ali sentia Música 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 Música